Reggae News Reggae News Deus tem um patrimônio humanitar Ele contribuiu Na independência Dos países francophisios palocres Este é um estilo De origem africano E todo mundo faz Jamaica canta, dança Reggae, reggae Escuta o reggae mad Escuta o reggaeton Escuta o reggae jazz Escuta o reggae samba Todos este vieram do reggae Escuta a laica O reggae Reggae News Deus tem um patrimônio humanitario Reggae, reggae News Deus tem um patrimônio humanitario Reggae tem famosa Numa cultura De ovelhas Pretos e branco unidos Escuta o chanque do reggae Escuta o chanque do reggae Escuta a melodia do reggae Você vai ver que a natureza é bonita Escuta o reggae maf Escuta o reggaeton Escuta o reggae jazz Escuta o reggae samba Todos este vieram do reggae Escuta a laica Rabatacata O reggae Reggae News Deus tem um patrimônio da humanidade Tu rei gay, rei gay Deus Deus tem um patrimônio da humanidade Tu rei gay, rei gay, rei gay Deus Deus tem um patrimônio da humanidade Tu rei gay, rei gay Deus Deus tem um patrimônio da humanidade Tu rei gay, rei gay Deus